Música Em 64 eles adquirem o então mercado municipal e passa por uma grande reforma e a partir de 71 muda-se o nome para mercado central que é hoje o único centro de abastecimento turístico da cidade de Belo Horizonte. Música E nós temos comerciantes aí com 50, 60 anos de mercado que hoje já estão inclusive na terceira geração. Continuaram o legado da família nessa questão do comércio. Música Quando nós estávamos colocando a cobertura do então mercado municipal, hoje mercado central, então para fazer a cobertura o mercado estava funcionando. Então caía fagulha nas pessoas e o mercado começou a indenizar algumas pessoas porque estava queimando as blusas. A cidade descobriu que se vindo aqui com a camisa rasgada no ombro, o mercado pagaria, porque não tinha como confirmar. Então o mercado acabou indenizando em várias camisas na década de 60, 70 por causa dessa obra. Música Música Música